Estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje são as características dos grupos vegetais. Nós vamos conversar sobre os grupos vegetais. Os grupos vegetais representam dentro da biologia um assunto muito importante para o vestibular. Para lembrarmos as principais características, eu gostaria que vocês visualizassem agora os principais representantes dos grupos vegetais. Acompanhe aí o grupo das talófitas. Temos na tela os representantes do grupo das talófitas, que são as algas. As algas apresentam um corpo ramificado, filamentoso, conjunto de células que foram montá-lo. Nesse grupo, nós não temos os órgãos diferenciados. É um grupo muito simples dos vegetais. Em seguida, nós temos o representante das briófitas, que são os musgos. Nesse grupo, observem raízes pouco desenvolvidas. Então, nós temos aí os risóides, caule pouco desenvolvido, cauloide, folhas pequenas, filóides. Então, o musgo que nós estamos observando representa o grupo das briófitas, que são plantas de tamanho reduzido, devido à ausência dos vasos condutores de seiva bruta e elaborada. Em seguida, nós temos o grupo das samambaias, o grupo das piteridófitas. A samambai é representante do grupo das piteridófitas. Nesse grupo, nós vamos encontrar o maior desenvolvimento da raiz, do caule e das folhas. Temos representantes que atingem metros de comprimento, devido aí a presença do tecido condutor de seiva bruta e seiva elaborada. Nesses três grupos que acabamos de observar, nós não vamos encontrar aí a presença de flores, de frutos e das sementes. A presença do fruto, da flor e da semente, nós vamos observar nos próximos grupos, como nós vamos mostrar para vocês. Temos aí representante do grupo das gimnospermas. Temos o pinheiro. Então, apresenta a raiz desenvolvida, o caule desenvolvido, folhas desenvolvidas e nesse grupo a presença também de flores e a presença da semente. Nesse grupo, nós vamos encontrar a formação, então, da semente e das flores, que não apareciam no grupo anterior. Em seguida, temos o grupo das angiospermas. São os primeiros vegetais que apresentam aí o fruto desenvolvido. Então, nós vamos ter uma semente, anjo significa urna. Então, nós temos aí a semente guardada, envolvida pelo fruto. As briófitas e pteridófitas também são classificadas como criptógamas. O que são criptógamas? São plantas cujos órgãos reprodutores são microscópicos, enquanto que gimnospermas e angiospermas são classificadas como fanerógamas, que são plantas que apresentam seus órgãos reprodutores macroscópicos, representados aí pelas flores. Mas um outro assunto importante dentro dos grupos vegetais é o seu tipo de reprodução, a forma como eles se reproduzem. Os vegetais, eles apresentam um ciclo conhecido como metagênese, ciclo de vida, de onde ocorre o que nós chamamos de alternância de gerações. Então, nós temos os vegetais, uma fase, que é a fase esporofítica, a fase em que a planta produz os seus esporos. E temos a fase gametofítica, que é a fase em que o vegetal produz os seus gametas. Para explicar melhor a fase esporofítica e gametofítica, eu gostaria de mostrar o exemplo do ciclo reprodutor das samambaias. Embaixo da folha da samambaia, que nós chamamos de foliulo, nós vamos encontrar pontos pequenininhos, marronzinhos, que são chamados de soros. Os soros representam um conjunto de estruturas chamadas esporângeos. Os esporângeos, eles guardam células reprodutoras, que são os esporos. No interior do esporângeo, lembra bem, ó, anjo guarda esporos. Nós vamos ter aí um processo de divisão celular muito importante, que é a meiose, processo reducional. Então, o esporângeo começa a produzir os esporos, que começam a acumular e acabam estourando a estrutura. Quando a estrutura libera os esporos, esses esporos caem no meio ambiente, se desenvolvem através de mitoses e dão origem a uma nova estrutura. Como vocês estão observando aí, que parece um coraçãozinho, é o prótalo. Prótalo, que também pode ser chamado de gametófito masculino e gametófito feminino. O esporófito é o vegetal, é a samambaia. Na folha da samambaia, eu tenho a produção dos esporos. Os esporos caem, germinam e formam uma outra parte do vegetal, que é o gametófito. O gametófito, então, é a parte do vegetal, como vocês estão observando aí, esse coraçãozinho. Nós temos aí pequenas raízes, que são chamadas de risóides. E lá no interior do gametófito, nós vamos encontrar o gametângio feminino, que é o arquegônio, e o gametângio masculino, que é o anterídeo. No interior do arquegônio, nós temos a célula reprodutora feminina, a osfera. No interior do anterídeo, nós temos a célula reprodutora masculina, que é o anterozoide. O anterozoide é uma célula flagelada, então é necessário aí nesse grupo vegetal, a presença da água, para que o anterozoide possa nadar até encontrar a osfera. Quando o anterozoide encontra a osfera, ocorre a fecundação e o zigoto, que é a célula-ovo, é formada. Zigoto começa a se desenvolver e dá origem ao esporófito jovem. E o esporófito jovem vai se reproduzir através de mitose, formando novas células, e nós vamos dar origem, então, ao vegetal como um todo, que é o esporófito que nós observamos no dia a dia.